Quem ainda não entregou a declaração do imposto de renda desse ano referente a 2020 precisa ficar atento ao prazo, que termina no dia 31 de maio. A entrega da declaração do imposto de renda termina no dia 31 de maio. Mesmo com o prazo prorrogado, os contribuintes precisam ficar atentos. Caso não declarem no prazo, vão pagar uma multa de 1% sobre o imposto devido ao mês, com valor mínimo de R$ 165,74 e o máximo de 20% do imposto devido. Quem recebeu mais de R$ 28.559,70 de renda tributável no ano passado, como salário, aposentadorias ou aluguéis, terá que fazer a declaração do IR 2021. As pessoas que usaram o auxílio emergencial e tiveram rendimentos tributáveis acima de R$ 22.847,77, além de fazer a declaração, terá que devolver o auxílio. Caso for a primeira vez declarando, o contribuinte irá precisar dos números do seu CPF, do seu título de eleitor, além dos dados residenciais e da sua profissão.